É muito estranho. Essa semana, acompanhando essa história toda do Elon Musk e do Twitter, a gente tem olhado para o mundo de maneira geral e achando muita coisa estranha a postura das pessoas em relação a algumas verdades que foram sempre meio absolutas. Por exemplo, o esforço, como chegar ao sucesso e estabilidade que você precisava ter e hoje parece que não se acredita muito nisso. A fidelidade como forma de respeito, mérito, caridade pessoal e não caridade terceirizada, real, respeito a opiniões diferentes, uma doideira total, tá gente? A gente conversava que quando nós abrimos nossa empresa aqui há 22 anos, o mundo era uma coisa bastante diferente e não obrigatoriamente pior, tá? A gente abriu uma empresa de comunicação digital exatamente porque acreditávamos que esse seria o futuro. e nesse sentido nós acertamos, mas a gente errou no quanto isso ia mudar e em que profundidade isso ia mudar até em relação à moral humana. Sem chance, isso a gente errou mesmo, tá? Mas eu falava do Elon Musk, vocês pararam para pensar que para muitas pessoas o cara está sendo a possibilidade de salvação da liberdade de expressão, eu nem vou julgar aqui se as pessoas estão certo ou errada, se é muito ou se é pouco, ou se é tão abrangente ou não, mas para uma grande quantidade de pessoas, e quando digo grande quantidade de pessoas, estou falando no ocidente de maneira geral, a chance de um cara, um cara só, o Elon Musk, comprar uma empresa, pode mudar a forma com que o mundo se comunica. Isso não é significativo? Eu quero falar com vocês sobre isso daqui a pouco. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 138, e a gente vai conversar um pouco sobre o conceito aí que anda meio para trás, que é democracia e o que parece ser a nova versão do que está acontecendo agora. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow dos podcasts, pedir para vocês seguirem também a gente no Spotify ou outras plataformas de podcast, seguir a gente lá no YouTube, dar o likezinho, fazer um comentário, clicar no sininho para ser notificado, de vez em quando eles não notificam, com mais paciência. Pedir também para vocês falar para os seus amigos que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente lembrar que a gente tem agora um Pix, que a gente deixa o código nos episódios, quando a gente publica nas redes sociais, e tem um QR Code lá no YouTube também. Lembrando sempre aquilo que a gente fala, pode ser uma doação de 1, 2, 5, 10 reais, lembrando que pingado não é seco, ou 1 real por episódio, que é a sugestão que a gente recebeu do nosso público. 1 real por episódio, gente, ajuda também para caramba, até a gente está brincando essa semana, 1 real por episódio, sendo que nem o Roberto Carlos, tendo um milhão de amigos, é dinheiro para caramba, né? Mas como a gente não tem um milhão de amigos ainda, 1 real por episódio, gente, ainda assim, ajuda para caramba, tá bom? Vamos lá, gente, dira o que segue. Abelha sem ferrão Claro que a gente sabe, nós, eu, você, separadamente, nós nunca tivemos poder para nada, a não ser mais ou menos para aquilo que afeta a gente no dia a dia, né? Aliás, mais ou menos, tá? Se você for na padaria todo santo dia, na mesma padaria todo santo dia, se o pão ficar mais caro, você não pode fazer nada a respeito. Você vai pegar o ônibus, se o ônibus, a qualidade do serviço começar a ficar pior, decair, você não pode fazer nada a respeito. Então, até as coisas mais corriqueiras, às vezes, são fora do nosso alcance de interferência para a melhoria da nossa vida, né? A gente consegue, bem, na verdade, um pouco além ali de decidir o que a gente vai comer, o que a gente assiste na TV, o que a gente conversa com os nossos amigos pessoalmente, porque nas plataformas sociais não obrigatoriamente, decidir, em parte, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro, tá? E não fica chateado porque a nossa vida é mais ou menos por aí só, tá? Você começa a ter um pouco mais de poder quando começa a se agrupar, né? Você, sei lá, troca o síndico do seu prédio, se o cara for um boçal. Você decide o prefeito, depois cargos estaduais, federais. E, ainda assim, depende, depende, tá? Porque você pode olhar na urna na hora de votar, falar assim, ó, agora vou definir, não vem o futuro. E aí você vai votar para, sei lá, governador do estado e tem uma enorme decepção porque os candidatos não te interessam. Você não acredita em nenhum deles. Aliás, não você só, tá? Pode ser, esses candidatos que estão ali listados na frente das pessoas na urna podem ser desinteressantes para 90% dos eleitores e não adianta nada você ficar bravo porque, apesar da gente viver num sistema teoricamente representativo, quem nos representa, muitas vezes, não nos representa. Ou você pode votar todo animado, de repente também, e depois ver que não adiantou nada porque aquele cara que você votou era só casca, né? Eu, por exemplo, fui um que caí, por exemplo, caí que nem um pato no golpe do Dória. Um cara que estava chegando de fora com ideias novas e, de fato, gente, de fato, fez dois anos bons de prefeitura aqui em São Paulo, muito boa, mas que, do nada, deixou tudo para trás porque ele tinha pressa. Ele tinha pressa de ir embora da prefeitura para se ajustar para o calendário eleitoral porque ele queria ser governador para poder ser presidente, né? Ele deixou para trás uma cidade sem controle na mão de desconhecidos totais, tá? Se eu cruzar com o prefeito de São Paulo hoje na rua, eu não vou reconhecer o cara porque eu não tenho a menor ideia de quem ele seja. Aliás, se perguntar agora, eu não sei o nome dele, tá? Eu imagino... Nem imagino. Na verdade, eu nem imagino como é que é a cara do sujeito. Portanto, o cara pode parecer que é, mas não é. Ou você vai lá votar e já sabe que não adianta, tá? De repente, você fala assim, quem sabe dou sorte, eu voto nesse caso. Mas isso não é representação. Então, nesse sentido, voltamos e quando vamos ver o resultado dessa história toda, desse sistema eleitoral onde a gente, de verdade, a gente não controla lá muito as coisas, você vai lá, liga a televisão e você vê o Senado de hoje, o que ele é. Você vê o Congresso nosso que não representa praticamente nada das demandas nacionais, tem a sensação de dever cumprido político na hora que você vota, pode ser, mas muitas vezes, quando você vai ver, foi tudo em vão, né? Mas eu não estou fazendo chororô de política nacional, viu? A sensação de não ter se sentir representado pelos políticos, principalmente Congresso, Senado, essas coisas, não é uma coisa só brasileira, tá? É uma sensação que tem crescido muito forte nas sociedades ocidentais atualmente. Portanto, mesmo quando a gente se une em bandos ou, sei lá, em chames, não obrigatoriamente, a gente consegue os resultados que a gente imagina. Mas se nem assim a gente consegue poder, então, quem é que tem o diabo do poder? Muito bom. Estou chegando mais perto da história do Elon Musk, tá? Vamos lá. Eu não sei se vocês repararam, mas esses dias aí de guerra, Rússia, Ucrânia, uma das expressões que mais brotaram pela mídia foi a palavra oligarca. Já perceberam isso? Nas sanções econômicas, lá se foram os oligarcas russos, né? Os oligarcas russos com seus iates gigantescos, suas propriedades no ocidente. Ah, ah, ah. Esses malditos oligarcas russos. Outro dia, o Zelensky prendeu o... Como é que chama? Victor Medvedchuk. É isso? Medvedchuk. É isso aí. Então, o cara, de fato, ele era amigão, amiguxo lá do Putin, né? E seria, provavelmente, um dos preferidos do Putin para assumir o lugar dele, dos Zelensky, caso ele caísse. E, na dúvida, então, ele foi considerado traidor e foi preso. E sem juízo de valor aqui, tá? Pode ser que seja verdade, que seja tudo certo, que não esteja certo, mas o que importa não é isso. O que importa é como que isso foi anunciado. Então, por exemplo, como é que a publicação lá, o Poder 360, anunciou a história? Ele falou assim, Ucrânia... Perdão. A Ucrânia anuncia prisão de oligarca próximo a Putin. A Folha anunciou assim, Compadre... É, compadre é ótimo, né? Compadre de Putin na Ucrânia, oligarca é acusado de traição e alvo de sanções. E até a revista Oeste, tá? Insuspeita a revista Oeste, botou assim, Ozelensky propõe trocar oligarca pró-Rússia por prisioneiros. Muito bem. Mas qual que é a definição de oligarca? E aqui começa a nossa apiração um pouco. Bom, pelo menos de dicionário, oligarca é o membro de uma oligarquia. Então, vamos pra oligarquia. O que seria uma oligarquia? A oligarquia é um regime controlado por um pequeno grupo de pessoas. Bom, então o fato do cara ter iate, de ter jato particular, e até onde eu sei, esse cara tinha também uma coleção de carros caríssimos e tal. Ao contrário do que é pintado, essas posses dele não fazem de um oligarca, do cara um oligarca, e sim dele um milionário, certo? Porque se não, o fato dele ter iate e avião particular, o Leonardo DiCaprio seria um oligarca, né? E a gente foi dar uma olhada, e o tal do Medvedchuk tem uma fortuna boa, uma fortuna aí na faixa, já vi, a gente achou algumas variações, pra falar a verdade, mas entre 450 milhões e 1 bilhão de dólares. Essa é a fortuna do Medvedchuk. E isso não colocaria ele nem na lista dos 400 mais ricos dos Estados Unidos. Pra você ter uma referência, o número 389 da lista lá é o Paul Siarra, que é um dos fundadores do Pinterest, tá? E esse cara tem três vezes mais dinheiro, na melhor das estimativas, tá? Do que do tal do ucraniano Medvedchuk. Então, um dos sócios do Pinterest é muito mais rico que o oligarca russo amigo do Putin, tá? Você não chamaria o cara que é um dos sócios, seis sócios do Pinterest de oligarca, né? Não, nem eu. E se o ucraniano pode ter iate e avião particular, certamente esse tal desse Paul Siarra também pode ter um iate com muito mais razão, inclusive um iate maior e o avião particular, porque isso não define lá muita coisa. Mas o que poderia colocar de fato Medvedchuk na categoria de oligarca é o fato de ele fazer parte de um pequeno círculo de poder na Ucrânia, tá? É o oligarca, o governo de poucos. E o que também, no caso, não é verdade, inclusive porque ele foi preso como traidor dos helenses, que se ele fosse bambambando o regime, ele não estaria preso pelo próprio regime. Mas então, por que o ocidente tem essa coisa de chamar todo bilionário daqueles lados de lá de oligarca? Será que na Rússia eles de fato têm tanto poder político sobre o país? Pode ser, mas nem todos. Nem todos os bilionários, na verdade, como eles falam, os oligarcas, são bem-vindos pelo regime atual. Mas, de novo, vamos supor que sim, tá? Que basta o cara ser um, aspas, oligarca russo para ele fazer parte do pequeno círculo de poder ao redor do Putin, tá? Só para a gente poder avançar o programa. Muito bem, agora então chegamos num consenso. Os bilionários russos são um pequeno grupo de pessoas que têm relações próximas com o poder político, gerando um núcleo de poder na Rússia, tá? Mas só na Rússia, certo? Oligarcas russos só têm poder na Rússia, certo? Oligarquia. E aí a gente chega no Elon Musk. O cara é o sujeito mais rico do mundo. O patrimônio dele é de 273 bilhões de dólares, o que significa que precisariam 546 medvetchuks juntos para empatar com ele. Você teria que encher um teatro aí, um cinema, com oligarcas russos do padrão medvetchuk para dar conta do Elon Musk, para ficar pau a pau. Pois bem, o Musk quer comprar o Twitter, o que me agrada de maneira geral. Mas contra ele pesa a posição de outros acionistas, como por exemplo o Vanguard lá, que é um fundo que administra mais ou menos 8 trilhões de dólares e que não está gostando da brincadeira, evidentemente. Está na cara. E também tem a BlackRock, o famoso BlackRock, né? Que administra não 8, mas 10 trilhões de dólares e também não está feliz. Olha quanto medvetiu que tem aí no meio. Então, aparentemente, não só esses dois fundos, como outros acionistas, não estão felizes com a ideia de que o Elon Musk brinque de liberdade de expressão. Por lá. Por quê? Bom, vamos pegar outra história rápida. Por quê? Por quê? Por quê? O Covid, vocês lembram disso? Era uma doença antiga aí que se falava muito há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, então. Vocês lembram como eu e você, nós perdemos um caminhão aí de liberdades individuais, ficamos mais pobres, ficamos mais sacrificados, porque algumas indústrias farmacêuticas juravam que tinha uma fórmula infalível para salvar a vida de todo mundo e que, inclusive, um certo governador, que a gente falou agora há pouco também, prometeu 100% de efetividade contra os óbitos. Lembra da história? E, inclusive, depois ele falou que não, que não foi ele que falou, que foi a imprensa que falou, jogou tudo, a batata quente na mão da imprensa e a imprensa, por sinal, nem rebateu essa afirmação dele. Muito interessante. Como é que tão poucos, tão poucos rapidinho, conseguiram desmontar toda uma estrutura de funcionamento no mundo inteiro? De onde vem esse poder? Mas, deixa para lá, se eu sair da bolha é muito conspirador, né? Afinal, se houvesse alguma coisa estranha, se houvesse algum poder, esse poder, certamente, seria denunciado, né? Se a gente, de fato, vivesse numa oligarquia, e aqui é a nossa proposta, que a gente está dizendo, a gente não vive mais numa democracia, a gente vive numa oligarquia, a imprensa já, de alguma forma, estaria denunciando essa coisa toda, certo? E eu tenho certeza que ele sim, sabe por quê? Certamente isso já teria aparecido como forma de denúncia, por exemplo, no Washington Post, né? Afinal de contas, o Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos, que é o segundo homem mais rico do mundo. É, talvez não. Ou denunciado pelo Boston Globe, do John Harry, que tem uma fortuna de 3.9 bilhões de dólares. É, acho que não. Talvez, então, no jornal médio-grande, que nem o Las Vegas Review, que o proprietário é o Shadow Edelson, que ele é o número ranking, ele é o 19, né? 19 nos Estados Unidos, com 30 bilhões de dólares. Ou, talvez, pelo The Atlantic, né? Super woke, que foi comprado por nada menos que a Lorraine Jobs, viúva do Steve Jobs, com seus 16,5 bilhões de dólares. Ou, talvez, pelo Los Angeles Times, que foi comprado pelo Patrick Sunchon, né? Que é, ele usou ali um pedacinho dos seus 7,2 bilhões de dólares para ter seu jornalzinho. Ou, talvez, pela Time, que tem como dono o super, 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 super woke Mark Benioff, né? Que pegou, também, um pedacinho da fortuna dele de 6,6 bilhões de dólares e comprou a Time por 190 milhões numa bagatela. E, claro, não dá para esquecer, talvez, fosse denunciado pelo Michael Bloomberg, né? Que tem uma fortuna estimada em 82 bilhões de dólares. Aí, está em 12º lugar. Ou, pelo New York Times. Talvez, o New York Times denunciasse essa oligarquia, né? Só que, para nossa surpresa, ou não, né? Quem são os maiores sócios lá? É a Vanguard e a BlackRock, exatamente. Então, chega, né? Acho que a gente já comprovou o nosso ponto. Não vai ter uma denúncia sobre um processo oligárquico no mundo com uma imprensa, basicamente, na mão dos participantes dessa oligarquia. Portanto, não é que exista exatamente um conselho conspirador por si. Apenas essas empresas de mídia, elas não vão falar dos seus donos, né? Não vão falar dos bilionários, que, obviamente, financiam seus amigos também, politicamente. E, voilá, está aí a nossa oligarquia, né? Então, os caras ricos, que são donos da imprensa, que apoiam candidatos, que são elogiados pela imprensa. Oligarquia que enfia, por exemplo, goela abaixo candidatos políticos. E aí, a gente está falando aquilo lá, que não nos interessa. São candidatos que não têm nada a ver com a gente. A gente está vendo a história aí. A briga lá nos Estados Unidos, pela indicação do Dr. Oz, que o Trump apoiou, fez uma bobagem gigantesca, tá? Ela enfia, essa oligarquia enfia para ela, para a gente, plataformas com problemas de liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, na verdade. São, de alguma forma, esses candidatos políticos que fazem parte dessa turma, conseguem gentis subsídios para que a gente pague, nós, né? Pagadores de imposto, podamos contribuir aí para proteger os esquilinhos. Não tem mágica, gente. Basicamente é isso. O que mudou dessa vez, especificamente, é que, ao que parece, ao que parece, surgiu um bilionário engraçadinho na parada, que, eventualmente, e eu vou dizer de novo, eventualmente, pode estar afim de jogar o jogo de uma maneira um pouco diferente. E isso, gente, está incomodando muita, muita gente. Está incomodando a oligarquia, que já colocou os seus porta-vozes, a mídia, de maneira geral, aí, para trombetar, né? E encontrar uma massa de manobra para fazer o de sempre, que é repetir o que eles querem. É a história do esquilinho, é a história da máscara, é a história da bandeirinha azul amarela. Agora é o Elon Musk, que é o monstro do pedaço, certo? Ter o bilionário dando as cartas em uma empresa de comunicação, é um absurdo para a mídia agora. Apesar, evidentemente, dessa lista gigantesca de bilionários, donos de empresas e grupos de comunicação, que a gente acabou de falar. Mas o Elon Musk não pode. Como se o Mark Zuckerberg não fosse bilionário, como se o próprio fundador do Twitter não fosse bilionário, como o fundador do Google não fosse bilionário, tá? Só que, especificamente, o Elon Musk, como bilionário, é um perigo para a liberdade de expressão e para a democracia dos Estados Unidos, tá? O Washington Post e o Jeff Bezos já começou, então, a cornetar, né? Dizendo que ter bilionários comprando empresas de mídia é perigoso. Incrível. Mas é isso mesmo, pessoal. Quando os oligarcas mandam, os lacaios obedecem e escrevem. E a massa de manobra replica nas redes sociais. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no nosso site, fazer o nosso jabazinho. Então, lá no site www.sindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast ou seguir a gente no nosso canal no YouTube, onde vocês vão lá, clicar no sininho, dar um like, fazer um comentário para ajudar a gente nas nossas estatísticas. Pede também para vocês darem um share nas redes sociais. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contando se estão acompanhando o podcast, cabeça direita limpinha, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e tem uma cisma enorme com a tal da oligarquia. Pede também para, por favor, considerar assinar o nosso canal Telegram. Anota aí, por favor, o endereço. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. Pede finalmente também, por favor, para considerar uma doação lá no nosso Pix. O Pix que a gente deixa o código aí nas postagens e o QR Code que fica lá no YouTube. Lembra, então, que pode ser uma doação de 1, 2, 5, 10 reais, 10 milhões de reais. Pingado, gente, não é seco. Ou a sugestão dos nossos ouvintes, 1 real por episódio, que também ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí, fim de semana chegando. Agora a gente chega com a nossa carga de vídeo lá no YouTube. Fiquem atentos também. O nosso episódio domingo, bastante material aí preparado para vocês de fim de semana, beleza? Vamos aproveitar e descansar um pouquinho, né? Semana puxadinha, semana não foi fácil. Tamo aí com o feriado, isso ajuda um pouco mais para a gente estar, pelo menos, talvez perto da família, quem sabe. E vocês sabem o que a gente quer. É que vocês fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha. Saindo da bolha.